A minha rede social favorita está de volta, o Twitter. E ontem eu dei uma tweetada aqui, ó. Várias ações negociam na metade do múltiplo da sua própria média histórica. Isso significa que se o país voltar para a sua normalidade, estas ações têm condições de dobrar de preço. Se você acredita que este país vai voltar ao normal um dia, é um bom momento para adquirir ações. Bom, o que eu quis dizer com este tweet? É o que eu vou falar no vídeo de hoje. Mas antes de começar, eu queria fazer um convite para você conhecer a Suno Consultoria. A Suno Consultoria é um serviço que nós desenvolvemos aqui na Suno para desenhar uma carteira feita para você, sob medida. Cada investidor tem o seu perfil de risco, tem o seu momento de vida, tem as suas ambições financeiras. E pensando nisso, é importante que você faça uma carteira feita para você, sob medida, tá bom? E eu tenho um convite caso você se interesse. Se você tem 500 mil reais investidos ou mais, ou quem sabe faz aporte de 10 mil reais ou mais por mês, eu tenho um convite para você. Os nossos especialistas vão ter uma conversa de 40 minutos com você para entender a sua carteira, para entender o seu momento. Isso tudo gratuito, tá bom? Vou deixar o link aqui abaixo para você falar com os nossos especialistas da Suno Consultoria. Bom, vamos lá. Eu fiz este tweet que deu uma viralizada ali, deu muitos likes bem acima da média. E o que eu quis dizer com isso? Uma das formas de você avaliar uma empresa é pelos múltiplos que essa empresa tem. Então, o múltiplo do lucro, quanto menor, melhor. Ah, essa empresa lucra 100 e ela vale 1.000, é 10 vezes lucro. 1.000, que é o valor dela, sobre um lucro de 100. Ah, tem gente que gosta de analisar o dividend yield. Essa empresa pagou 5 reais e vale 100 reais na bolsa. 5 sobre 100 é um dividendo de 5%. E com isso você tem um múltiplo dessa empresa. Mas uma das formas de você analisar, obviamente que não é a única, é você ver se esse múltiplo está abaixo ou acima da média histórica. E geralmente, quando existe um desconto, pode ser que existe uma oportunidade. E foi isso que eu quis dizer. Alguém pode falar, pô, Tiago, o país está em caos. Bom, pessoal, o Brasil sempre teve os seus desafios. Não existe tanta novidade no que a gente está vendo hoje. Eu acredito que o Brasil sempre que flerta com o abismo, dá dois passos para trás e se resolve. Foi assim que a nossa história foi construída. E apesar dos nossos desafios, a gente tem um país que cresceu, talvez cresça menos hoje, mas que cresceu ao longo dos últimos 100 anos, dos últimos 50 anos, ao longo dos últimos 30 anos. Desde que eu nasci, o Brasil se desenvolveu. O Brasil tem seus problemas, o Brasil precisa melhorar em muitos aspectos. Mas eu acredito que o Brasil sempre volta para a média histórica. Se eu estiver correto, algumas ações podem se valorizar de maneira expressiva. Beleza, Tiago, concordo com você. Como é que eu faço para ver se uma ação está sendo negociada abaixo da média histórica? Bom, você pode ir lá no site Status Invest. E no site Status Invest, você vai encontrar diversas empresas. E eu selecionei algumas empresas aqui que negociam abaixo do múltiplo histórico. E eu vou mostrar para você como é que faz para ver. Então, eu fui lá no Status Invest e fui ver, por exemplo, aqui o Banco do Brasil. Daí desci e tem essa parte indicadores. Como eu sou assinante aqui do Status Invest, eu consigo ver também as estimativas para os anos subsequentes. Peguei aqui o Banco do Brasil. Vamos ver a relação preço-lucro do Banco do Brasil? Olha só, o Banco do Brasil tem uma média histórica de 6 vezes o lucro. E para esse ano está 4,1. Para o ano que vem está abaixo de 4 vezes o lucro e para 2026, 3,76. Para voltar para a média histórica, tem que subir os 50%. Não é dobrar, mas é já uma alta expressiva. Agora, se a gente for analisar por outro múltiplo, a gente vai ver que tem que praticamente dobrar. Olha aqui o dividendo para 2026, que está muito próximo. É projetado de 12%. Eu sou até um pouco mais otimista. Depois eu posso explicar o porquê. E a média histórica está aqui em 7,70. Ou seja, tem que valorizar até mais de 50%. Esse é o Banco do Brasil. Vamos ver outra empresa aqui. Selecionamos cinco empresas que estão negociando abaixo. Obviamente que existem várias outras empresas que estão negociando abaixo. Pegamos aqui, olha só o Banrisul, a história do Banrisul. O Banrisul hoje está pagando um dividendo projetado para um que vem de 11% e para 2026 de 12%. E a média histórica ali é 6, 7%. Então tem que praticamente dobrar o preço para voltar para a média histórica. E a mesma coisa acontece aqui no preço sobre valor patrimonial. Olha só, a média histórica aqui desde 2010 é na casa de 0,8%, 0,79%. A média histórica para o ano que vem está 0,43% o preço do valor patrimonial. Então, para voltar para a média histórica, tem que praticamente dobrar o múltiplo do Banrisul. Ah, Thiago, não gosto de banco. Vamos pegar aqui a BB Seguridade, que está envolvida no ramo de seguros. Olha só que legal. A relação preço-lucro dela, a média de quase 12 vezes. Para o ano que vem a gente está falando de 8,47% e para 2016 de 8,19%. Ou seja, tem que subir 50%. A mesma coisa a gente pode ver aqui nos dividendos. Os dividendos estão projetados para 10%, para 11%, para 2026. Para voltar para a média histórica, tem que também subir uns 50%. Não são as únicas empresas, pessoal. Vamos pegar aqui, por exemplo, a End, do setor elétrico. O múltiplo de lucro dela, médio desde 2016, é de 13 vezes lucro. Vamos ver quanto que está hoje. Está 7,75%. Tem que subir também uns 50% para voltar para a média histórica. Outra empresa que está bem barata frente à sua média histórica. Vamos ver aqui o Banco ABC. A média histórica do Banco ABC é uma relação de quase 7 vezes lucro. Para 2026, estão projetando 4,60 vezes lucro. Ah, detalhe, pessoal. É um banco que vai pagar dividendos até lá. Então, se em 2026 voltar para a média histórica, tem que subir cerca de 50%. Mas, olha só, vai pagar 8% de dividendo em 2025, 9% de dividendo em 2026. Então, se ele voltar para a média histórica e pagar esse dividendo que os análises estão projetando, a sua alta vai ser de quase 100%. Isso é importante. Esse mesmo raciocínio vale para todas as empresas. Banco do Brasil paga bom dividendo. Banrisul paga bom dividendo. End, que eu falei agora, paga um bom dividendo. Outra empresa aqui que eu peguei, a Boa Safra. Olha só, a média histórica de preço e valor patrimonial dela é 1,40. Esse ano deve fechar abaixo de 1. E para 2026, olha só, 0,64. Vamos ver aqui outro múltiplo. O Enterprise Value EBITDA. A média histórica dela é de 6,5. Deve fechar ali em 2026 em 3,3. Para voltar para a média histórica, o preço tem que praticamente dobrar. Vamos participar do princípio que ela não tem tanta dívida, o que de fato não tem. Então, olha só, vimos aqui Banco do Brasil, BB Seguridade, Banco ABC, Banrisul, BB Seguridade. E agora, de brinde para vocês, a sexta empresa que é a Boa Safra. Várias dessas empresas têm que subir 50% a 100% para voltarem para a média histórica. O que seria um trigger para as empresas brasileiras voltarem para a média histórica? Qual seria o gatilho? Para mim é muito claro. É o Brasil dar demonstrações de que tem responsabilidade fiscal. As empresas brasileiras estão saudáveis. As empresas brasileiras estão lucrativas. As empresas brasileiras estão com múltiplo baixo. As empresas brasileiras têm balanço muito sólido. Estão crescendo. Então, por que as empresas estão valendo metade do que deveriam valer? É porque tem um risco na percepção do investidor. Qual que é esse risco? O risco, é muito claro, é o fiscal. Eu acho que existem desafios para o fiscal se endireitar. Chegamos no limite do que a sociedade tolera de impostos. E agora o governo vai ter que olhar para as despesas. Outros governos já fizeram no passado. E chegou a vez desse governo ver as despesas. Se não for ver, vai acontecer isso. O dólar vai disparar. O juros vai disparar. A inflação já está subindo. E vai bater na popularidade do governo. E a gente já viu aonde que essa história termina. Provavelmente, uma popularidade mais baixa e outro governo entra. E daí vai ter que endireitar os problemas da atual administração. Então, ou resolve por bem ou vai resolver por mal. Para mim, é esse o final dessa novela. E quando for resolvido, as ações vão se valorizar. É isso que eu acredito que vai acontecer. Mais cedo ou mais tarde, essas ações vão se valorizar. E você, está comprando ações? Está comprando essas ações? Sim? Não? Por quê? Você acha que é esse o problema? Você acha que é outro problema? Bota aqui nos comentários que eu quero ver, tá bom? Eu me aposentei com 30 anos, vivendo 100% dos meus rendimentos. E agora, eu vou compartilhar o plano definitivo para você chegar lá. Se você também quer conquistar a sua independência financeira e viver de renda, não pode ficar de fora desse evento exclusivo. Em 2015, eu dei a minha grande virada. Eu transformei meus investimentos em uma fonte de renda capaz de sustentar todo o meu estilo de vida. Me aposentei jovem, mas não parei de trabalhar. Porque o meu propósito agora é te ajudar a conquistar a sua própria independência financeira. Eu sei que você já deve ter ouvido muitas promessas, mas aqui a diferença é que eu vou te mostrar o passo a passo, com dados reais e estratégias práticas de como você pode acelerar o dia em que seu estilo de vida será sustentado pelos seus próprios rendimentos. No dia 5 de novembro, às 8 horas da noite, eu vou conduzir um evento ao vivo, revelador, onde você vai sair com um plano claro e prático para começar a construir a sua renda passiva. Vamos falar de estratégias que ajudaram milhares de investidores, mas que eu nunca compartilhei dessa forma antes. Se você quer viver de renda e alcançar a sua liberdade financeira, não pode perder essa oportunidade única. Toque no botão abaixo, faça sua inscrição e prepare-se para dar a sua grande virada. Eu vejo você dia 5 de novembro, às 8 da noite. Não fique de fora. Eu vejo você dia 5 de novembro, às 8 da noite.